A BR-259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto, está parcialmente interditada. Um buraco abriu na via devido à chuva. A chuva veio de novo? Que dia que foi essa chuva, Jairão? É, eu vi. Essa madrugada tá com uns botinhos lá em casa. O fluxo de caminhões foi interrompido no momento, né? Só carros menores estão passando, tendo em vista que é o risco de ceder. Ainda não há previsão para a liberação total da via. Em nota, o DR, Departamento de Estrada e Rodagens, informou que já se encontra no local para providenciar a sinalização e também a orientação do tráfego na rodovia, que deve operar naquele sistema parecível, né? Temporariamente, até que o serviço de reparo do aterro e a drenagem estejam, então, concluídos. Em relação às obras que foram iniciadas no local, o DR informou que o serviço na MGC 259 ainda não estava completamente concluído. Mas a pista foi liberada, né? O bueiro já havia sido substituído, a pista liberada ao tráfego, mas faltava concluir a parte do sistema de drenagem. E foi aí, e foi aí, que cedeu de novo, que o buraco abriu de novo. Eu não sou engenheiro. Eu fico tentando, sim, usar a razão, né? Por que que não termina o serviço todo, né? Acho que tem que esperar um tempo, não tem jarão, para ver se vai sedimentar. Tem uma questão disso aí, né, não? Se vai ficar compactado, essa palavra é certa. Mas liberou a pista e volta de novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.